O RARSOFT está de volta e eu convido você para conhecer mais da SCI Sistemas Contábeis. Dá uma olhada aí! A SCI Sistemas Contábeis investe em pessoas. Para ouvir e visitar você. Se comunicar e resolver suas dúvidas. Treinar o seu pessoal. Para pensar nos usuários durante o desenvolvimento das tecnologias. A SCI tem sistemas para atender todas as áreas da contabilidade. E é pioneira na integração das informações. Conectando a empresa contábil com seus clientes, governos e bancos. Com as tecnologias Web SCI, que estão no mercado desde 2005. A empresa contábil recebe de seus clientes todas as informações necessárias para alimentar o sistema fiscal e contábil. Além disso, pode disponibilizar documentos e relatórios de forma segura e prática. E que podem ser acessados em qualquer dia e horário. Fazendo, inclusive, o controle de CNT e de tarefas como serviços, obrigações e impostos. A integração das informações de colaboradores já existe desde 2009 no RH NET. E que agora vai se tornar o RH NET Social. E o gestor da empresa contábil ainda tem em mãos todas as informações necessárias para atender seus clientes com mobilidade. SCI Sistemas Contábeis. Sistemas são diferentes porque nós somos únicos. E chegou a hora de game no programa. É com o Anderson Cardoso, isso mesmo. E hoje, Anderson? Vamos apresentar aí o Parcel. Parcel. Confira aí. A princípio, a ideia aqui do Game Pass é bem simples. Eu tenho que levar o personagem até aquele ponto ali de mesma cor. Só que é um jogo bastante estratégico. A gente vai perceber que vão chegar a determinados níveis que a gente vai ter que ficar pensando bastante para ver o que tem que ser feito. Que a gente precisa bloquear o laser. E depois, por exemplo, temos que puxar essa caixa aqui até um determinado ponto. Com a tecla Shift ele dá tipo de uma dica. Como eu fiz agora. Com a barra de espaço eu posso segurar ali a caixa e puxar. E só uma vez aqui a barra dele recolhe a caixa. Por que que eu recolhi? Se eu tentar passar de fase sem ter recolhido ela, ele não avança. Então eu tenho que recolher essa caixa. E aí sim, vou para a fase seguinte. Aqui por exemplo, já fica um pouquinho mais difícil, eu tenho que fazer o que? Colocar a caixa para passar adiante. Posso ver as dicas, ele está dizendo lá o que eu tenho que fazer. Aquelas aranhas ali, o lado que elas correm, né? É o lado que eu vou bloquear o laser. Então por exemplo, eu consegui vir até aqui. Vim até esse ponto. Então eu tenho que ir fazendo dessa forma. Passando. Aqui já. Não vai dar certo essa ideia aqui que eu fiz. Então eu vou ter que procurar aqui pela melhor estratégia. Para avançar. Então eu fiz isso aqui. Agora sim, né? Consegui. Vim até um outro determinado ponto. Aí se não, é o melhor local para colocar. A gente espera eles passarem. E aí, vim até. Isso aqui não deu muito certo. Vamos lá novamente. Eu tenho que lembrar aqui qual é a estratégia que foi usada anteriormente. Não foi essa. Vamos ver. Tem que bloquear. Existem outros de cores diferentes, tá? Personagens. Enquanto eu estou tentando passar aqui, a gente vai conversando sobre isso. Existem personagens que tem um ímã. Depois a gente vai observar, ver se dá tempo de chegar. São quatro no total, tá? É o amarelo, que tem um ímã, um vermelho e um azul. Se eu fizer uma jogada muito errada, eu não vou conseguir avançar. Não vou conseguir mais ir adiante. Então eu tenho que sempre pensar, senão vou ter que reiniciar toda a fase. Aqui, por exemplo, tem que esperar aquela aranha que passou. E agora sim. Então pude vir para cá. Vamos puxar a caixa mais uma vez. Agora eu consigo recolher ela e chegar naquele ponto. Então passei ali para o próximo nível, né? Vamos aqui adiante, ó. Agora é a primeira fase que tem lá o segundo personagem que eu comentei. Para alternar entre eles, a gente pode usar a tecla 1 ou a 2. Eu, por exemplo, fui para a 2, estou lá com aquele que tem um ímã. Já vou mostrar que eu vou ter que utilizar ele. E o 1 é esse amarelo aqui. Então para passar nesse ponto aqui, tem que aguardar. Até que essa aranha mecânica ali vá para o outro lado. Aí eu barro ela. Vou arrastar até aqui. Não tem como arrastar mais para trás, então eu vou ter que aguardar. Vou lá para o próximo. E ele, como é um ímã, ele puxa a caixinha. Retorno para esse daqui. Aí sim, posso recolher a caixa e avançar. Agora aqui, por exemplo, vou bloquear. A passagem da aranha. Vou novamente para o outro personagem. E agora puxei a caixa. Para daí sim, conseguir passar aqui com esse cara para o outro lado. Então vamos trocar aqui, ó. O objetivo desse aqui é, né? Lá o ponto vermelho. Tá aí aqui. Esse ponto aqui é amarelo. Eu só tenho um detalhe aqui que essa... Eu tenho que recolher essa caixa. E eu não posso recolher essa caixa se... Ela tiver com um laser junto. Então tem que tomar esse cuidado, né? Para quando for passar. E esse aí então foi o Parcel. Um jogo aí diferente aí. Particularmente eu achei muito interessante ali o... O gênero dele. Legal, Anderson. E para ficar ligado no que aconteceu no mundo dos games e da tecnologia, acesse o nosso bloco, pessoal. É rarsoftnatv.com.br. Mantenha-se informado. Deixe o seu comentário e compartilhe essa informação com seus amigos. Beleza? Vamos para um breve intervalo. É rapidinho. A gente já volta com mais informação para você.